Bom dia! Em homenagem ao Thiago do Habitat Natural, hein? Bom dia! O bom dia dele é diferente, é legal. A gente hoje está aqui no camping da Expo Motorhome e vim apresentar para vocês para vocês que têm curiosidade esse é um camping sazional igual é o da Fena Jeep que só acontece no evento da Fena Jeep esse camping ele nunca está aqui montado durante o ano todo só está montado durante o evento ele está a 2km da Expo Trade que é onde está acontecendo a Expo Motorhome então você chegando aqui você vai chegar por essa rua aqui vai fazer essa curva e vai subir a recepção do da Expo do camping da Expo Motorhome está ali em cima então eu vou mostrar para vocês vocês chegando aqui o receptivo está aqui está dentro daquele trailerzinho ali tem duas meninas lá dentro se você já fez a sua reserva já pagou antecipado está ali já está tudo ali você pega as suas pulseirinhas a credencial do carro e as duas entradas da Expo Motorhome que você ganha quando você faz a reserva aqui então está aqui é o receptivo aqui do lado do receptivo o receptivo está ali então você chegando aqui aqui é a praça de alimentação do evento aqui então você tem ali essas tendas aí que estão montadas dentro dessas tendas aí tem esses food trucks para alimentar a galera aqui sorvetinho aqui pizza ali pizza sundae milkshake pastel e batata frita gastrobar hambúrgueres e cachorro quente olha aqui provavelmente vai rolar um show à noite igual rolou ano passado ó top aqui também um esticadinho ali do food truck ali para poder atender o pessoal toda essa área aqui ó área de camping ano passado aqui essa área aqui era a área onde ficavam as barracas de chão fiquei aqui na barraca de chão a gente está bem lá embaixo lá quase não dá para ver o camper nosso mas está lá estou lá embaixo ó o papilio está lá em cima vou mostrar para vocês só os milionários os ricos tem truque home de três andares lá ó esse ano não tem banheiro contêiner eu falei nos stories lá no instagram para quem não está me acompanhando vai acompanhando lá no instagram instagram estou tentando postar em tempo real se bem que eu vou editar esse vídeo hoje já vou soltar ele hoje para mostrar para vocês esses daqui são os banheiros do evento aqui da do camping da excom motorhome para quem vem ficar aqui vai ficar no camping as diárias aqui do camping então trezentos e noventa reais três dias dois casais ou quinhentos reais cinco dias para dois casais os banheiros aqui ó dessa vez está como está como banheiro esses banheiros esses banheiros de locação né é para vocês verem ó está limpinho as meninas estão limpando o tempo todo é é banheiro com não é banheiro químico é banheiro com descarga mesmo vou mostrar para vocês lá atrás o esquema que eles fizeram a descarga está aqui a pia está ali e o chuveiro ó está aqui ó chuveiro elétrico quentinho para o pessoal poder tomar banho está tomando banho aqui mesmo nessa área aqui tá então está tudo embutido aí nesses banheiros aí de locação banheiro que deveria ser químico mas não é químico é um banheiro é um banheiro container rotativo igual está ali ó então o que que eles fizeram eles fizeram aqui ó no fundo está vendo ó está toda a tubulação aí ó interligada e devem ter feito uma fossa gigante aqui ó em outros lugares está vendo que tem esse ponto aqui ó com esse caps é o ponto está sinalizado que é um ponto de de descarte para quem vem com um porta-pote pode estar jogando os detritos ali então eu vou agora para a parte rica do camping que é a parte de cima ali é a parte que tem os caminhões os food trucks tem mais banheiro desse daí desse banheiro tipo container que não é container que é tipo como se fosse um banheiro químico mas não é um banheiro químico porque é um banheiro que é estruturado com estrutura de canos e fossas né tem bastante ponto de elétrica aqui na área toda do do campo olha lá não falei que é o que era a Alphaville olha lá olha aquele ônibus triplo deck em três andares quase se não é três está quase né está vendo o pessoal está estruturando essa galera é a galera que chega antes no evento é um caminhão esse daqui é um truckhome vou está escrito ali ó vegini está escrito ali ó vegini motorhome e olha só que topo tamanho da criança chique hein mas vamos andar aqui pelo que eles definiram que era como se fosse para você acha que uma rua para deixar livre a passagem aqui né aí mais motorhome aqui ó essa é a infraestrutura elétrica aqui ó que eles deixaram montada está bom bem grosso mesmo para suportar aguentar está vendo a infraestrutura está lá em cima está aqui ó bastante tomada mano para o pessoal ligar as extensões olha aqui ó como eu falei ó mais uma área de descarte está aqui ó o pessoal tira o caps para colocar a mangueira do detrito lá dentro e já descarregar aí toda todo o detrito aí do do motorhome vou virar a câmera aqui para vocês irem olhando junto comigo ó um nivelamento hidráulico ali tem mais vários outro truck home aí ó esse pessoal chegou bem antes né chegou talvez um dia antes hoje é quinta-feira a feira começou na quarta-feira mas acho que já podia na quinta-feira já está chegando aqui na área de camping aqui um volari um volarizinho 4x4 bem bacana camper do arom mais motorhomes aí ó tem nivelamento hidráulico para ficar aqui nesse terreno que está mais entrenado aquele ônibus estava lá no Rally dos Soitões mostrei para vocês lá no vídeo bem bacana só vai montando esses espaços aqui assim para interagir aqui uma reserva de vaga para alguém e vamos ali vou dar a volta aí ó está vendo a gente veio pela aquela rua ali ó tem essa rua aqui ó tem mais a outra rua ali que a gente vai descer vários ônibus ônibus homes vários truque homes olha aquela rãzinha ali está bacana hein mano está no jeito olha lá está no jeito espelho d'água piscina barraquinha cangum aqui em cima é bem grande é uma área assim que o pessoal reserva aqui todo ano bem grande mas bem grande mesmo que eles acabam tendo que estruturar ó com toda toda essa fiação aí que vocês estão vendo aérea aí ó é fiação que eles estruturaram para todo mundo ter ponto de elétrica tem um em alguns lugares eu não tô vendo aqui mas deve estar passando ali no meio tá vendo um cano azul ali de mangueiras com bastante torneiras ó tá vendo ali ó vou mostrar vai tá vendo aqui esse esse mangueirão esse mangueirão preto aqui ó tá com a mangueira ali ó que é para o pessoal poder se alimentar aqui com a bom dia tarde pra poder alimentar os motorhome ó ó como fica cheio de tomada os postes ah olha tem 110 e tem 220 porque tá na plaquinha ali ó bem especificado que vermelho é 220 e o branco é 110 então é a gosto do freguês aí a maioria dos carros são praticamente tudo bivolt né que alimenta a fonte aí da da bateria então quase que tanto faz você a tomada que você vai ligar né aqui eu vou terminar de andar essa essa parte plana que a gente chega ali ó no food truck double deck né é quase que o motorhome do Will Smith né mano brasileiro né mas vamos lá aí a gente já aqui ó a gente já desce lá pra parte mais inclinada aqui também mas uma coisa que eu falei ó vamos abrir pra ver ó tá vendo o chuveiro e banheiro tá com o cheirinho daquele banheiro limpo tá limpinho ó tá vendo papel e vamos lembrar que nós já estamos no segundo dia da feira hoje é quinta-feira mas vai chegar mais gente aí até sábado e domingo né que na verdade o feriado é só amanhã sexta-feira vamos ver aqui então ó que lindo hein mano esse esse truck home aí ó bacana hein bacana o ministério ministério do meio ambiente é o que tá ali na escrito ali ó na na cabine do caminhão bem top hein mas esse aqui impressiona e vamos lá vamos descer agora pra parte mais inclinada lá de baixo a praça de alimentação aqui que eu mostrei fica bem no meio do evento olha só o que eu encontrei aqui uma campus world uma campus world que deve ter com certeza mais de 20 anos percussor aí da da fabricação aí quando o Douglas começou a inspirado aí pelo modelo italiano a fabricar aí a a campus world aqui no Brasil né a cópia lá da barraca italiana ainda é com a estrutura de de ferro aqui ó na no avanço bem antiga bem antiga mesmo ó não tinha nem o todo na janela a janela era bem pequenininha na italiana a janela vai até quase o topo mesmo que é pra poder ter a saída do ar da condensação né bem bacana aí ó mais uma curiosidade aí pra vocês aí aqui ó do do camping da Expo Moto Home aí ó daqui vocês conseguem ver ó a quantidade do tamanho disso daqui esse espaço aqui ó já que logo na entrada ficou reservado tá escrito ali espaço exclusivo da Unibago a Unibago deve ter feito alguma parceria aí com eles então eles tem todo esse espaço aí ó os equipamentos da Unibago mas fora isso você tem todo esse espaço aqui ó bem grande olha ali uma tiny house que eu quero gravar amanhã já conversei com eles vou invadir lá no café da manhã deles pra gravar ali ó mais banheiro ali ó naquele mesmo esquema com chuveiro então provavelmente a noite vai ter fila a gente graças a Deus a gente tem o nosso lá particular né mano então ligado aqui a água ligada lá embaixo deu bastante pressão na mangueira eu tenho aquelas mangueiras aquelas mangueiras mágicas que encolhem né mano e o nosso trauma de quem usa essa mangueira mágica é exatamente isso a água não ter pressão não consegue esticar a mangueira aí ela não fica grande e aí você tem um problema que você não consegue chegar onde você quer chegar ela não dá medida eu vou mostrar aqui ó olha lá as meninas estão ali ó dando manutenção nos banheiros limpando o tempo todo limpando eu não vi um sujo aqui ainda pode ser que vamos lá que a demanda aumente muito e não fique limpo igual tá mas assim todos os banheiros estavam bem limpinhos ó a time house ali ó mais gente chegando é bastante espaço aqui de o pessoal poder estacionar com bastante tomada com bastante ponto de água aquela mangueira lá que eu mostrei pra vocês eu vou mostrar de uma de uma forma mais mais fácil de vocês visualizarem aí esse mangueirão que eles espalharam aqui cheio de torneio aqui tem um vai dar pra mostrar tá vendo aqui ó tem um tem uma torneira aqui ó tem outra torneira aqui tem mais torneira lá tem mais tem outra torneira ali tem outra ali aí o mangueirão vai passando aqui o poste tá ali ó pra infraestruturar quem tá ali tem mais um ponte de um ponto de descarte de dejetos ali ó de detritos né mano daquele banheiro que as meninas estavam limpando ó tá vendo é como se a fossa eles tivessem cavado uma fossa ali enterrado alguma coisa ali que tá vai fazer o descarte do dos detritos da galera que tá vindo aqui passar esse final de semana aqui na Expo aqui postei mais cedo o pessoal da Palotel ele tava fazendo um evento aqui um encontro aqui um churrasco aqui participei tamo ali ó com um amigo ali ó Isaías e é isso ó eu tô ali ó tá lá a Raipona tá ali com a camper já toda montada com o banheiro do lado outro também já esticado tamo ligado aqui ó nesse poste aqui ó e a água a gente deu um jeito de desengatar ali no numa ramificação ali que o amigo tinha um equipamento fez ali pra gente aqui porque esse não é minha aqui ó a minha mangueira mágica aqui ó esticadinha ele fez essa ramificação aqui pra mim ó que ele tinha e aí tamo ligado ali ó o trailer tá ligado na água então é o banho com água infinita né tem mais espaço aqui ó pra galera chegar pode ser a chegar tem bastante espaço e chegando aqui eu tô aqui no finalzinho do camping bem no final da rua aí quiser um adesivo tamo aí tô carregando bastante adesivo aqui no bolso aqui ó pra poder distribuir aí pra quem quiser adesivo do canal Relux Expedition esse é um camping sazional então então gravei mais pra vocês saberem como que é a infraestrutura desse camping que é montado uma vez por ano quando você tiver curiosidade de vir pra Expo Motorhome agora você sabe o que esperar quando você chegar aqui tá bem mais atualizado que o ano passado que não é mais container dos banheiros então fica aí mais essa super dica aqui do canal e vamos lá vou editar esse vídeo rapidinho pra subir pra vocês já vou postar hoje mesmo e vou lá correr lá na Expo Motorhome ver o que tem de novidade lá pra filmar pra vocês também mais alguma coisa é isso obrigado e até o próximo vídeo